Música 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 colonies Oh Fá, chuchu e cá Fá, chuchu e cá Fá, chuchu e cá Fá, chuchu e cá Bebe a prazer Sem ser que Quem é que vai nos tornecer Alimento Pô, pulado Porém já se levantar Nossa Lá vai cá, vamos já pra cá Vou te chamar Producido Ch holy, chuchu e cá Fá, chuchu e cá O Familien Se encher Misteri, sen� PQ Te encher Te encher TOW Ser Ser A Excel release Gala não brilha Ela quando saí de manhã E qual é o santo que é o nosso complicado Eu não beijo gatinha Eu não come o meu olhar Ainda assim ser a condensa de acreditar Como eu quero fazer Eu quero fazer minha casa E você vai trabalhar com o medo E você vai trabalhar com a vida Eu quero fazer minha casa Eu quero fazer minha casa E eu quero ir embora Mas eu realmente não vou te dar Ainda assim, eu queria que eu quero E a verdade é o ex-presso, pra jogar bem Deixa eu abraçar, não olha quem mexe Se eu me pego, tá passando Deixa eu abraçar, não olha quem mexe Se eu me pego, tá passando É a mulher dos marcos Se eu me pego, tá passando Ela me fila Ela é toque, a paz e revista Ela é uma estrada, não olha quem mexe Se eu me pego, tá passando Deixa eu me pego, tá passando Se eu me pego, tá passando Ela me fila Ela é toque, a paz e revista É a margona, é a raiva do rique Se eu me pego, tá passando Deixa eu abraçar, não olha quem mexe Se eu me pego, tá passando É a mulher dos marcos Se eu me pego, tá passando 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 Essa música minha aqui hoje Ela é uma fala que é uma cena rática O filminho Vamos ver o que é? Esse é o Y&F Eu quero ver o vídeo O que não tem muitoysz? Como você é terminado E eu entendo com이다 A gente coloca, palma de publicação aí, gente. A gente consegue, mas eu vejo, com muita luz, muita paz, muito amor, muito bom, verdade? Obrigado por ter confiança e tranquilidade. Obrigada, eu quero um contato com o artista, que sabe se a gente me oferece. O Dono do meu torcedor, esse falar do meu telefone está aqui. Obrigado de coração. Vai começar o tal, quem lude? Vamos apontar a luz, entando a luz da graça, usa,충andando a luz da ferramenta, em對 começo. Falta só você Nessa erradora, Mas nessa erradora é só duela, hardor é só duela, hardor é só duela, Mas diz a voz que eles tem, ta tranquileira, ta tranquileira, ta tranquileira. É só doerá, é só doerá Foi de favor de, olha a gente passando e fala É só doerá, é só doerá É só doerá, é só doerá Foi de favor de, olha a gente passando e fala Foi de favor de, olha a gente passando e fala Um amor de Deus Seja bem-vindo A Ação Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.